Juliana Guimarães comenta o desempenho de Bahia e Vitória nessa última rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Juliana. Olá Carol, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Resultados iguais, mas situações bem diferentes para Bahia e Vitória na tabela de classificação. Já o Vitória em casa, novamente, não conseguiu vencer. Uma campanha que não se explica. Em 16 jogos em casa, o Vitória empatou 4 partidas, venceu 2 e perdeu 10. É um número alarmante e o risco de rebaixamento agora é iminente. O Rubro Negro é o vice-lanterna da competição e tem pela frente aí no Campeonato Vasco no Rio de Janeiro, depois o Palmeiras brigando forte pela liderança aqui no Barradão. Situação muito difícil. O técnico Wagner Mancini sabe da situação complicada, acendeu a luz vermelha, falou da falta de competência para finalizar. da sua equipe e realmente o torcedor está muito chateado com a situação do Vitória e principalmente super preocupado. É com você, Carol. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.